Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, hoje eu vou fazer o tão esperado relaxamento em casa. Pra quem aí acompanha o meu canal sabe que eu saí lá do Beleza Natural com alguns problemas que andou acontecendo lá, não me agradou, eu saí. E eu pesquisei muito, 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 gente, um relaxamento pra estar passando no cabelo. E eu vi alguns relatos de meninas que saíram também lá da Beleza Natural e usaram esse da Salon Line. Esse relaxamento da Salon Line, que é o hidróxido de sódio mais lítio. E eu vou estar usando, né, gente, pra estar experimentando. E, gente, eu não gosto do cabelo liso, liso, mas também eu voltei a relaxar o cabelo por causa do fator encolhimento e o meu cabelo é muito cheio, muito, muito cheio. E na hora de desembaraçar o cabelo, aí eu tenho muita dificuldade. Então, gente, eu vou estar usando pra estar amaciando. Eu já fiz o teste de raiz. Eu fiz o teste de raiz no cabelo. Gente, eu já fiz o teste de raiz. Fiz em duas partes do cabelo. Eu fiz na frente, que o cabelo é mais fino. E fiz no meio, que o cabelo é mais grosso. E deixei em tempos diferentes. Em um lugar eu deixei 5 minutos, não caiu. E no outro eu deixei 17 minutos e não caiu, nem ficou elástico. Ou seja, meu cabelo resistiu bastante. O meu cabelo resistiu, não ficou elástico. E é bom, gente, fazer o teste de raiz pra ver se o teu cabelo vai aceitar o produto ou não. Como eu tô saindo do Beleza Natural tem 3 meses, eu só vou aplicar no crescimento. Então, eu fiz o teste de raiz. Mesmo se o cabelo tivesse virgem, eu faria também. Então, gente, vamos que vamos pra estar relaxando o cabelo aí. Eu dividi em 4 partes. Vou relaxar essa parte, vou estar enxaguando. Vou relaxar essa, vou estar enxaguando. Vou indo por parte. E eu não vou passar a química pura no cabelo. Eu misturo um pouco com o creme. Vou misturar um pouco de creme. Porque o produto, eu não conheço esse. Não sei se ele é tão forte ou tão fraco como que ele age no cabelo, ele puro. E pra não tá aí botando a cara assim de vez, eu vou misturar ele com o creme. Então, vamos, gente. Vou estar misturando ele aqui, ó. Dentro desse recipiente. Aí vem esse líquido ativador. Esse líquido que ativa. E vem esse neutralizante shampoo, que é pra tirar o resíduo. O resíduo da química. Vem a bula. A bula que tá falando que pra cabelos muito grossos é 20 minutos. Médio é 16. Fino é 10. Descolorido não aplicar. Colorido ele alisa muito. Então, gente, leia a bula. Eu já leia a bula. E vou estar aplicando no meu cabelo. A única coisa que eu achei ruim nessa máscara, nesse kit aqui de relaxamento, foi não ter vindo a luva. Acabei que eu tô sem luva aqui pra estar aplicando. Vou estar usando um plástico, gente. É o que deu pra mim fazer. Eu não ia lá na rua comprar uma luva. Até porque eu queria fazer esse vídeo aqui rápido. E eu vou estar tentando usar ali o plástico na hora que for apertar, assim, o fio. Aí eu usar, assim, pra apertar. Não tá usando nas mãos. Proteger as pontas do cabelo com óleo. Eu comprei esse daqui de óleo de rícino. Eu não comprei o óleo de coco, porque o óleo de coco tá bem mais caro. Então, eu comprei o óleo de rícino. Apliquei já nas pontas do cabelo. Pra na hora que você for enxaguar, o produto não vir pras pontas. Apesar que cai um pouco, mas não absorver nas pontas do cabelo. Então, vamos aqui, gente. Tá misturando aqui essa química. Acho que eu vou misturar aqui dentro do pote mesmo. Não vou usar aquele recipiente ali, não. Vou estar aplicando aqui um pouco de creme. Vou estar usando esse creme aqui da origem. Aqui, gente. Coloquei o creme aqui dentro. Ó, o creme da origem. Mais o relaxamento. Vou dar uma misturada aqui os dois. Misturar os dois, né? E tá colocando o ativador. Eu ouvi algumas pessoas falando que a quantidade de ativador que determina como que vai ficar o teu resultado final. Então, eu não vou botar muito ativador, não. Porque eu não quero que o cabelo alise demais. Gente, lembrando, é muito importante fazer o teste de raiz pra ver o tempo. Como eu falei, eu fiz um lado do cabelo, deixei 5 minutos, que é o lado mais fino. E o outro eu deixei 17 minutos, que é o lado mais grosso. E na bula vem falando que o cabelo grosso é 20 minutos. Aonde eu deixei 17 minutos, ele ainda não pegou, 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 pegou bem, bem, bem. Mas eu deixei 17 minutos, porque eu não sabia se ia pegar bem ou não. Olha, gente. Eu deixei esse tanto aqui, ó. Não sei se eu coloco ele tudo. Vou colocar um pouquinho mais. Pronto, vou deixar sobrar esse aqui. Porque eu não quero que fique muito forte esse relaxamento. Até porque eu misturei um pouco de creme também, né. Então, é só pra amaciar meu cabelo. Ficou assim, ó. Deixei sobrar um pouquinho do ativador. Não vou ativar muito, porque eu não quero que meu cabelo relaxe muito. Então, vamos, gente. Vamos. Já dividi aqui, ó, em coque. Agora eu vou estar usando a pregadeirinha. Em vez do... Tá vendo, ó? Passei bastante óleo no cabelo. Passei óleo de rícino, voltando a repetir. Vou marcar. Tá marcando a hora também. Pra poder tá tirando. Como eu vou passar nessa... Vou passar nesse montante primeiro. Claro que eu não vou passar... Não vou fazer o vídeo todo aplicando, gente. Vou mostrar eu aplicando. Vou lavar essa parte e depois eu vou voltar. Aqui. 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 A parte mais crespa da minha cabeça É o mês, literalmente Bom, gente, eu já vou tirar essa parte de cá Pra mim tá começando da parte de cá Bom, gente, eu finalizei essa parte de cá Agora vamos pra outra parte E vou adiantar aqui, gente, pra poder eu acelerar o processo aqui Mas vou voltar com o resultado Bom, gente, eu já apliquei nessa parte aqui da frente Agora minha irmã vai aplicar atrás Porque atrás não dá É bem difícil passar sozinha em casa, gente Então eu vou deixar minha irmã aplicar atrás pra mim Bom, gente, voltei com o cabelo já Relaxado a raiz Eu achei que amaciou bem a raiz, gente Ainda vou fazer massagem Eu não gosto de alisar o cabelo Eu só gosto de amaciar Porque o meu cabelo tem muito volume Mas também não gosto de sair do natural do cabelo Que é crespo E eu vou tá aqui fazendo massagem, né? Uma hidratação com esse creme aqui da origem O mesmo que eu usei pra tá acrescentando ali no creme de relaxamento Eu vou usar pra tá fazendo a massagem E vou voltar com o cabelo finalizado também, gente Ah, gente, sobrou muito produto Sobrou muito produto Quando eu terminar aqui eu vou mostrar pra vocês O produto que sobrou Aí eu vou tá aqui aplicando o creme de massagem Vou tá finalizando o cabelo E volto Volto já, gente Sobrou esse tanto aqui de creme Vou tá jogando fora, né? Porque não dá pra reaproveitar Eu pensei que era pouco a quantidade pra tá passando Mas como eu só passei na raiz Eu sabia que ia dar Mas mesmo assim Se fosse pra passar no cabelo todo Aí seria, realmente seria pouco A quantidade que veio Mas só pra retocar Ainda sobrou Claro que eu misturei com creme Misturei com creme, gente E deixei aí É... Deixei em torno de 20 21 minutos Eu fiz por... Eu fiz por... Eu separei o cabelo em 4 Então, aonde eu via que já tava pegando Eu ia tirando Mas ficou em média aí Do produto que eles falaram mesmo Cabelo grosso 20 minutos Então eu deixei 20 minutos Mas eu misturei com creme Não usei muito ativador Não usei esse ativador Porque se eu tivesse usado esse ativador Teria ficado mais fino o meu cabelo Que não é a intenção Não queria que o meu cabelo ficasse muito fino É... Eu só faço... Eu só tô fazendo relaxamento Só pra dar aquele susto na raiz Pra tirar o fator encolhimento E tirar um pouco do volume Mas não é a minha intenção De alisar o cabelo Não é a minha intenção Então eu não usei muito o ativador Quanto mais você usa o ativador Mais forte fica Mais potente fica Mais liso fica o resultado, né? Então eu preferi Por não usar muito o ativador E misturei a quantidade Que veio com o creme E ainda sobrou, gente Vou tá descartando, né? Esse produto Vou tá descartando O shampoo sobrou um pouquinho também E tá lá fora na varanda Sobrou um pouco... O shampoo sobrou menos que isso daqui, ó Mas Sobrou Um cabelo comprido Se for relaxar o cabelo todo Esse pote aqui é pouco Até pra um cabelo curto Se for muito cheio Esse pote aqui Eu creio que seja pouco O meu cabelo é muito cheio E, gente Eu não senti o meu cabelo ficar elástico O meu medo era Do meu cabelo ficar elástico E eu falei assim Se o meu cabelo ficar elástico Eu vou interromper, né? E não ficou elástico Foi até aí que eu deixei Ele ficar esse tempo todo aí De 20 minutos Porque eu li a bula Eu achei 20 minutos Pra um cabelo crespo Muita coisa Só que acabou que Eu misturei com creme, né? Então enfraqueceu um pouco Eu deixei esses 20 minutos Mas o meu cabelo não ficou elástico Até esses 20 minutos Não ficou elástico Não deixei agir mais Porque, como eu falei Não é minha intenção De ficar com ele muito liso Era só pra maciar mesmo E, gente Assim, eu gostei Por esse resultado aí Que eu vi que o meu cabelo Não ficou elástico Eu já gostei Agora vamos ver o resultado final Vou esperar Eu tô com massagem no cabelo, né? Vou tá retirando Vou tá finalizando o cabelo Vou tá esperando dar um pouco Uma secada, né? E vou tá trazendo pra vocês O resultado final Não é um resultado Assim Tão final ainda Porque eu ainda tenho química Da beleza natural E eu não vou tirar Eu vou cortar Ainda tenho que cortar o cabelo Pra tirar as pontas Porque o meu cabelo Tá com muita ponta Então eu vou ter que Dar um cortezinho E vou tirando a química Da beleza natural Conforme o meu cabelo For crescendo Aí substituindo Pelo Salon Lime Então é isso, gente Agora vamos esperar O cabelo secar Bom, gente Voltei Já estou com o cabelo Finalizado, né? Relaxei o cabelo Com o Salon Line Fiz hidratação hoje E já tá finalizado, gente Meu cabelo Ele ficou assim, ó Com esse relaxamento Pra quem não sabe, gente Eu saí lá do Beleza Natural Tive alguns problemas lá, né? E saí E optei por usar o Salon Line Depois de três meses Eu tô fazendo raiz Com o Salon Line Gente, eu não recomendo Fazer isso que eu fiz Porque o certo é você Esperar o cabelo aí Seis meses pra tá Trocando de química, né? No mínimo seis meses Só que Eu optei por passar, né? Até porque eu não quero Entrar em transição capilar Já passei por transição capilar E, tipo, não me adaptei Muito bem Ao cabelo Totalmente Crespo Então eu queria Passar o Salon Line Eu optei por ir na Beleza Natural Pra tirar um pouco o volume E pra tirar o fator encolhimento E... Só que aí eu saí de lá, né? Do Beleza Natural, né? Já contei aqui no canal Por quê E comecei a usar o Salon Line E, gente, eu gostei Ó Deixei o meu cabelo Do jeito que eu gosto mesmo, ó Não é nada pra relaxar Pra deixar o cabelo liso É só pra maciar mesmo A raiz Ainda tá com a estrutura De crespo Tá vendo? É só pra dar aquela maciada Na raiz E deixar o cabelo mais soltinho É isso que eu gosto Não gosto de De deixar ele também Muito fora Da estrutura normal dele E eu gostei desse Desse relaxamento Da Salon Line, gente Espero que eu não venha Me decepcionar com ele, né? Pro futuro Como eu falei, né? Eu passei antes do tempo Tipo assim Eu passei com três meses Era pra não ter esperado mais Mas eu não queria esperar mais Porque até O meu cabelo já tava sentindo Falta da química Já tava três meses Mas já tava muito cheio Aí passei logo O Salon Line E gostei, gente Gostei Ó Ficou bem macio A raiz Tá vendo? Eu gosto desse jeito aqui Do jeito que tá aqui, ó Ó Tá maleável Então é isso, gente O que eu achei Do Salon Line Eu gostei Eu gostei muito Desse relaxamento Salon Line E vai ser aí Meu relaxamento, gente Vou tá usando aí Conforme o crescimento Porque o meu cabelo Ele cresce assim Tem vezes que Três meses Ele não cresceu o suficiente Tem vezes que Com três meses Tá muito alta a raiz Então eu vou relaxar o cabelo Então eu vou relaxar o cabelo De acordo com o crescimento Então eu não posso Não sei dizer se eu vou relaxar Daqui a dois Daqui a três Vai ser conforme o crescimento Então é isso, gente Se inscreva no canal Deixa o like de vocês Deixa um comentário Beijos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau